Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio número 25 deste podcast, deste programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Nos dois programas com o tema Derrubando Mitos, foi perceptível pela manifestação das nossas ouvintes e dos nossos ouvintes a surpresa e a felicidade de poder sair do lugar comum, da bolha, vamos dizer assim, mitológica em que muitas vezes estamos inseridos dentro do movimento espírita. E essa mesma resposta, esse mesmo tipo de resposta, acabou acontecendo com a primeira parte da entrevista com o professor Pedro Lima Vasconcelos sobre o apóstolo Paulo. Foram várias mensagens de agradecimento pela descoberta de novas possibilidades de entendimento sobre o apóstolo Paulo. Mas o mais legal foi poder observar que alguns foram atrás de livros, foram pesquisar mais, saber mais, e isso é muito legal, muito rico. Se conseguirmos com esses programas estimular a curiosidade de vocês, instigá-los a pesquisar mais, buscar fontes mais qualificadas, a missão do O Espírito do Evangelho, este nosso trepidante programa de rádio, estará totalmente cumprida, nossa missão estará totalmente cumprida. Vamos repetir o nosso mantra, que vem lá do Espírito da Verdade, espíritas, instruí-vos. E hoje, dia 26 de agosto de 2020, vamos então à segunda e última parte da entrevista com o professor Pedro Lima Vasconcelos sobre o apóstolo Paulo. Mas antes, falaremos um pouco mais sobre um assunto que foi abordado no episódio passado e causou rebuliço. Paulo não se converteu, continuou como judeu. Vamos saber sobre isso no próximo bloco. Uma das grandes surpresas para muitos ouvintes foi entender que Paulo não se converteu ao cristianismo, mas continuou judeu, porém, com uma nova abordagem, uma ressignificação, vamos dizer assim. E não é apenas o professor Pedro Lima Vasconcelos que faz essa interpretação. Outros historiadores partilham do mesmo entendimento. Um deles é o historiador Bart Ehrman, um dos principais historiadores estudiosos da Bíblia e do Novo Testamento em especial. No livro Pedro, Paulo e Maria Madalena, no capítulo 8, Paulo, o convertido, esse é o nome do capítulo, Paulo, o convertido, o historiador estadunidense diz que Paulo foi, sem dúvida, o mais importante convertido da história do cristianismo. Mas, é importante entender que, pelo menos do seu ponto de vista, ele não se converteu de uma religião, o judaísmo, para outra, o cristianismo. E Bart Ehrman explica, por uma razão muito simples. Os termos cristianismo e religião cristã são anacrônicos. O que quer dizer que, na época de Paulo, esses termos não existiam ainda, dedotando uma religião específica, com crenças, práticas, escrituras específicas e assim por diante. Segue aqui o nosso querido Bart Ehrman. Para Paulo, a fé em Jesus como o Messias, ou seja, o Cristo, era a realização e o correto entendimento da religião que ele sempre tinha adotado. Dizer que ele se converteu, portanto, é simplesmente dizer que mudou a sua forma de pensar sobre um aspecto importante de sua compreensão do judaísmo. Ele mudou a sua forma de pensar sobre Jesus, passando a considerá-lo o Messias. Finaliza Bart Ehrman, no capítulo 8 do livro Pedro, Paulo e Maria Madalena. Até mesmo, a maneira como aconteceu o evento na estrada de Damasco é controversa entre o que está escrito em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 9, e a própria descrição que Paulo faz na carta aos Gálatas, como explica o professor Pedro Lima Vasconcelos, em uma aula no canal Paz e Bem, aqui no YouTube, sobre Jesus da História. Vamos ouvir. Então, em Gálatas 1, no versículo 13, Paulo diz assim, Agora que Paulo diz assim, E aqui fica muito claro que Paulo não entende este momento decisivo da sua trajetória como uma conversão. Quando a gente fala de conversão, a gente está pensando em que? Num movimento de girar para trás, ou girar de volta. Eu estava indo numa direção e eu converto. Eu dou outra direção, dou outro rumo ao trilho que eu estava tecendo. Deus não quis fazer de Paulo alguém que deixasse de ser judeu. Mas Deus convocou o judeu Paulo para uma missão em particular. Deus, como diz o próprio Paulo, quis revelar em mim o seu filho. Em outras palavras, Deus intervém em Paulo. Deve ter havido aqui algum tipo de experiência estática. estática com X, de extasião que Paulo teve. Alguma comunicação divina que Paulo recebeu a respeito de Jesus. E agora vem um outro detalhe fundamental com isso, eu vou aos atos. Quando eu vou ao capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, o que é que eu encontro? Encontro algo completamente diferente disso. O que acontece nesse momento estático é outra coisa completamente diferente. Veja o versículo 4, 3. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, uma luz do céu brilhou de repente em torno dele. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saúl, Saúl, por que você me persegue? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta, eu sou Jesus, a quem você percebe. Veja bem, são cenas completamente diferentes. Vamos recordar. Em Gálatas, Deus revela a Paulo algo sobre Jesus. Aqui em Atos, é Jesus que aparece a Paulo para dizer, pare de me perseguir, rapaz. E os dois textos se referem ao mesmo momento. O momento em que Paulo adere a Jesus. Ou, no caso do texto de Gálatas, Paulo adere à mensagem que Deus lhe comunica, lhe revela sobre Jesus. Ora, quando eu me dou conta de que esta diferença é assim, clamorosa, eu vou dar credibilidade, do ponto de vista da biografia que eu quero descobrir, recuperar de Paulo, eu vou dar prioridade a qual narrativa? A narrativa em primeira pessoa ou a narrativa em terceira pessoa? A narrativa que Paulo faz do que aconteceu com ele? Ou a narrativa que alguém escreveu a respeito do que ele imaginou, do que contaram a ele que poderia ter acontecido a Paulo? É óbvio que o texto de Gálatas tem prioridade. Mas não é este o modo tradicional com que a figura de Paulo foi apresentada a nós ao longo do tempo. A leitura da narrativa de Atos dos Apóstolos é mais fácil do que ler as cartas, por exemplo. E aí a história da conversão em Damasco, contada em Atos, passou a ser a mais usual. No próximo bloco, Paulo rompe mais um paradigma e vai para a Europa. Iniciando a segunda parte da nossa entrevista com o professor Pedro Lima Vasconcelos, que é filósofo, historiador, doutor em ciências sociais e mestre em ciências da religião e teologia, um dos tradutores da Bíblia Pastoral e da Bíblia das Edições Paulinas, ele também é autor de diversos livros sobre o Evangelho, como Lendo o Evangelho segundo João, para que todos tenham vida, Lendo as cartas de João, quem ama permanece em Deus amor, Como ler a carta aos hebreus, e o livro que nós estamos utilizando aqui como nosso guia para este programa, Paulo de Tarso, um apóstolo para as nações, que o professor Pedro Lima Vasconcelos escreveu em parceria com também o professor Pedro Paulo Funari. E nosso assunto nos dois programas, como vocês já sabem, é o apóstolo Paulo, como que ele rompe padrões, paradigmas, atos que vão ser muito importantes para o surgimento do cristianismo. Professor Pedro Lima Vasconcelos, recapitulando um pouco o que já conversamos no episódio passado, a vida de Paulo passa por uma transformação a partir do evento na estrada de Damasco, e também após o concílio de Jerusalém, que o força a seguir viagem por outros lugares, e a converter os pagãos, ou gentios, os não-judeus. Você tem dois momentos fundamentais da vida de Paulo, dois momentos praticamente de duração idêntica. Os seus primeiros 30 anos, antes do encontro decisivo no caminho de Damasco, e os 30 anos daí decorrentes, e que resultam no que ele vai fazer da vida, são os efeitos desse encontro que ele teve no caminho de Damasco. 15 anos depois, ou seja, na metade da metade, na metade da segunda metade, acontece esse incidente em Antioquia, que o obriga a ir a Jerusalém. Hacete uma reunião com Pedro, fica bem resolvida o chamado concílio de Jerusalém. Foi feita uma combinação ali, e ela não foi respeitada. Ele conta isso no capítulo 2 da Carta aos Gálatas. E o desrespeito ao que, segundo ele, foi combinado na reunião, acontece de novo em Antioquia. O que acontece, então? A partir daí, 49, 50, então nós entramos na última quinzena da vida de Paulo, que é a quinzena mais retumbante, que é a quinzena mais importante, que é a quinzena que é marcada pelas viagens que ele faz. No relato de atos, são quatro viagens. Na leitura que a gente faz das cartas, a gente não sabe se foram quatro viagens assim, tão bem demarcadas, sendo que uma já teria acontecido antes dessa situação toda. O mais importante é que, quando ele rompe com Pedro, em Antioquia, ele se dirige para o Ocidente. Ele segue para o Ocidente e ele passa por uma região chamada Galáxia. Vai buscar novos caminhos, vai buscar novos ares. Significa, mas isso não representou mais liberdade para ele, porque os seus antagonistas, os seus adversários, vamos chamá-los assim, foram atrás. Mas, de toda maneira, ele atua formando grupos seguidores de Jesus. O paradigma que Paulo rompe, que é ele ter saído da Ásia Menor, do Oriente Médio e ter ido para a Europa. Esse movimento também é um movimento muito importante. Quando ele vai para a Grécia, para a Macedônia, ele rompe também uma questão de muros. Ficava muito restrito naquela região do Oriente Médio e da Ásia Menor. E ele vai para a Europa, vai para a Grécia. significativo isso também para a propagação do cristianismo, professor? Sem qualquer dúvida. Sem qualquer dúvida. Agora, em boa parte, no meu entendimento, Paulo deve agradecer isso a Pedro e a Tiago. Porque eu tenho a nítida impressão, Antônio, de que Paulo vai cada vez mais longe, inclusive atravessando o mar, para chegar em Filipos, Tessalônica, finalmente a Corinto, enfim, Macedônia e Grécia. Porque ele estava fugindo da turma lá de Tiago, que, segundo ele diz na carta aos Gálatas, a Galáxia ainda está no interior da Ásia Menor. E ele parou lá por conta de uma doença, enfim, ele acabou atuando ali. Mas ele fica sabendo depois, e esse é o motivo da escrita da carta, de que falsos irmãos, palavras dele, foram lá atrapalhar a atuação dele, exigindo justamente a circuncisão, etc. Então, a impressão que eu tenho, pode ser que eu seja um pouco mal... Ele fica muito bravo nessa carta, você sente que ele está nervoso, sabe com aquilo. Exatamente. A impressão que eu tenho é que ele procura o mais longe possível para ver se ele escapa dessa gente, cada vez mais o instiga, o provoca, mas ele não consegue, porque ele vai encontrar a gente pensando do mesmo jeito, talvez as mesmas, a gente não sabe, em Filipos e em Corinto, pelo menos nessas duas cidades que já estão do lado de lá do Marejeu. Então, por outro lado, ele tem um radical compromisso com Jerusalém. Ele faz uma coleta nas igrejas todas para atender aos pobres. Ele diz isso. Eu tenho levado muito a sério o compromisso que eu assumi com os pobres, muito provavelmente os pobres de Jerusalém, para os quais ele destina uma coleta. E é a situação justamente que você já mencionou, quando ele está em Jerusalém, ele vai ao templo, vai ao templo fazer um ritual, e lá ele é preso. E a vida para a Europa tem, obviamente, um impacto muito importante. A visão, digamos, mais poética da ida de Paulo à Europa está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Ele estava com seus discípulos, Silas, Lucas e Timóteo, este último recém-integrado ao grupo, e Paulo já havia passado pela Galáxia e queria ir à Betínia, um pouco mais ao norte, onde hoje é a Turquia, ao lado do Mar Negro. Mas não conseguiram, eles não conseguiram nessa viagem, não se explica muito bem o que aconteceu, e eles foram até a cidade de Troade, nas proximidades onde hoje conhecemos como Estreito de Dardanelos. Paulo estava tentando encontrar uma maneira de explorar outras regiões mais ao norte da Ásia. Este era o plano. Mas na cidade de Troade, Paulo teve uma visão. Apareceu-lhe um macedônio de pé, que pedia, vem para a Macedônia e ajuda-nos. Diz a Bíblia que, assim que teve a visão, Paulo procurou partir para a Macedônia, no norte da Grécia, o mais rapidamente possível. Interessante essa história, não, professor? Quem diz é o narrador de Atos dos Apóstolos. Ele não conta isso, não. Não conta, mas é o Atos dos Apóstolos. Por isso que eu disse que talvez esteja aqui muito conspiracionista, mas enfim. Mas está tudo bem, porque é isso um pouco o Evangelho. É pensar mesmo, refletir. Não é um negócio tão simples. Você tem que fazer, ligar pontinhos. Às vezes você não consegue ligar todos os pontos. Tem que fazer ilações. É bem interessante. É um trabalho quebra-cabeça e faltando peça, não é, professor? Sim, é verdade. É verdade. Mas o interessante é que ele vai para a Grécia, e aí ele vai para o fundo das primeiras comunidades, tanto em Filipos, quanto em Tessalônica. E essas duas cidades ao norte da Grécia, Macedônia, ela está bem numa área meio estratégica. É uma via importante romana lá no norte. E depois, quando ele vai ao sul, ele vai lá no sul da Grécia, ele funda em Corinto, que na época, pelo menos, era o mais importante porto lá no Mediterrâneo. Essas duas localizações, imagino que essa localização tenha ajudado a disseminar ainda mais essas questões do cristianismo. O que o senhor pensa sobre isso, professor? A gente tem o testemunho dele, na carta aos tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, carta essa que ele escreve estando em Corinto. E ele diz que, de Tessalônica, a mensagem se irradiou por toda Macedônia e a Acaia. Acaia é justamente a região mais ao sul da Grécia. Então, Paulo se vê muito bem sucedido, ou muito feliz, pelo fato de que a mensagem dele se irradia com uma velocidade muito grande. Essa divulgação ocorre porque Paulo vai formando pequenas comunidades por onde passa. Na Europa, ele cria comunidades em Filipos, Tessalônica, que as duas cidades estão ao lado da famosa estrada romana via Ignácia. E Corinto, com seu importante porto. Tanto que no livro Paulo, um apóstolo para as nações, há um capítulo chamado Paulo, o semeador de comunidades. E para ficar em contato com esses agrupamentos, ele cria a comunicação por cartas. Para Paulo, a urgência era criar as comunidades. Não, professor? Ele acabou tendo que escrever. Há um trabalho, é um livro de um italiano chamado Mauro Pesci. O livro dele se chama As Duas Fases da Pregação de Paulo. Por quê? Porque ele diz o seguinte, nós temos acesso ao pensamento de Paulo porque ele escreveu as cartas. Mas a gente não pode esquecer que as cartas são um elemento secundário na atividade de Paulo como um todo. Ele não passou a vida dele escrevendo cartas. Ele passou uma década decisiva da vida dele, do ano 50 até perto de 60. Essa década aí decisiva, absolutamente decisiva, viajando, trabalhando. Alguém que atua fundamentalmente em cidades, ele entra na vida urbana desses centros, não é pela porta triunfal. Então, Paulo, ele é principalmente alguém que atua na formação, na criação e na animação dessas comunidades, dessas eclesiai. Eclesia, em grego, significa assembleia. A gente chama de comunidade, um termo mais nosso. Então, ele quer criar essas comunidades de Deus, ele quer estabelecer essas comunidades de Deus, essas igrejas de Deus, assim ele fala. só que ele estabelece uma comunidade numa cidade e logo ele vai para outro lugar. E no que ele chega em outro lugar, ele eventualmente manda alguém para saber, vamos ver lá, vá lá ver como é que anda o grupo, para saber como é que eles estão, estão precisando de alguma coisa, estão se sentindo animados no seu caminho, estão com alguma dúvida, etc. A pessoa vai, toma as notícias, volta, comunica a Paulo e Paulo diz, não, eu tenho que escrever para eles, o pessoal lá, estão precisando, não sei o que, aí ele escreve. Então, a primeira fase da pregação, na lógica do Mauro Peixe, é essa, é o estabelecimento da comunidade e a proclamação oral da notícia, do evangelho. A segunda fase é a fase da escrita, mas a escrita, ela não dá conta do que terá sido o conjunto, do que terão sido os pormenores, os detalhes de como Paulo entendia a sua ação, fundamental, que era de fundar e animar essas comunidades de Deus. Eu acho isso um ponto importante. Paulo não é fundamentalmente um pensador, um intelectual que quer deixar por escrito as suas reflexões. Não, não, a escrita é um elemento complementar, é um elemento, e aliás, ainda bem que ele escreveu, porque se não fosse isso, a gente não saberia nada ou praticamente nada a respeito. Então, por exemplo, a primeira carta aos tessalonicenses, que é algo que tudo indica, foi a primeira carta que ele escreveu, dessas que a gente tem hoje, ela foi escrita, muito provavelmente, em Corinto. De acordo com Atos, se conta que Paulo, quer dizer, em Atos, se conta que Paulo esteve em Tessalônica, ali por volta do ano 50, no nosso calendário, isso aí não é Atos que diz o calendário, primeiro Filipos, depois Tessalônica, depois ele acaba chegando a Atenas e depois de Atenas ele vai para Corinto e ao que parece é de Corinto que ele manda a carta para a Tessalônica. Então, ele faz o caminho que ele tem que fazer, os lugares para onde ele acha que tem que chegar, etc., mas aí as notícias vão chegando, os problemas vão aparecendo e aí ele manda a carta. E ao escrever as cartas, mesmo que não intencionalmente, ele rompe outro paradigma, outro padrão, que é criar um meio de comunicação para ajudar a esclarecer aquelas pequenas comunidades. E com o tempo, essas cartas acabaram entrando no Novo Testamento, mas com outro propósito. Certo, professor Pedro Lima Vasconcelos? As cartas foram mandadas, elas foram lidas e elas foram guardadas. Guardadas como um documento precioso, como alguma coisa que tinha a ver com a origem daquelas comunidades, a origem de cada uma delas. Houve um momento em que essas cartas foram agrupadas, certamente não todas que Paulo escreveu. Paulo, por exemplo, se refere a uma carta que ele mandou à igreja de Corinto antes daquela que hoje a gente chama de primeira carta. Ou seja, na primeira carta ele se refere a uma carta anterior. Então, houve todo esse percurso para que as cartas viessem a compor o que hoje é o Novo Testamento. Mas isso significa dizer que as cartas mudaram de status, vamos dizer assim. Elas deixaram de ser vistas como documentos circunstanciais para se tornarem documentos referência para aquela comunidade, para aquela outra comunidade, e depois para um grupo de comunidades que se sentiam vinculadas às memórias, à figura, à trajetória do apóstolo que as havia fundado ou que as havia visitado, animado, etc. Agora, professor, as cartas também mostram mudanças de entendimento de Paulo sobre alguns assuntos, não? E esse é um ponto também que você, ao trazer, me permite uma observação importante, que é a seguinte, a gente vai ter que distinguir o horizonte de Paulo e o nosso horizonte ao projetar o nosso olhar na direção do que foi Paulo e a sua atividade. Porque isso é um perigo, né, professor? Olhar pelos olhos de hoje projetando... E imaginar que Paulo pensava do mesmo jeito. Um anarquismo, né? Exatamente. Algo que o pessoal muitas vezes deixa de lado e por razões até compreensíveis, porque é uma parte da proclamação de Paulo que acabou não acontecendo da maneira como ele imaginava que pudesse ocorrer, que pudesse ocorrer. Ele aguardava o fim dos tempos para muito breve, muito, muitíssimo breve. Ele chega a dizer na primeira carta aos tessalonicenses que ele acredita que ele vai estar vivo quando essa manifestação grandiosa do fim dos tempos acontecer. Ele fala dos mortos que vão ressuscitar com Cristo e ele diz e nós os que estivermos vivos, ele se inclui, vamos nos encontrar com eles e todos juntos vamos ao encontro do Senhor nos ares. Ou seja, o evento escatológico, como se diz na teologia, estava no horizonte de Paulo para acontecer muito em breve. Isso obviamente não aconteceu, por isso a gente está aqui até hoje, né? Exato, estamos esperando. isso vai obrigar a uma série de revisões, de releituras dos textos de Paulo e talvez o próprio Paulo no fim da vida, nos últimos escritos já tenha começado a colocar essa iminência em alguma dúvida. Na carta aos filipenses ele já fala da possibilidade de morrer antes que isso aconteça, enfim. Por que eu estou falando disso agora, Antônio? Porque isso significava o quê? Se a parousia, se o evento escatológico, o julgamento de Deus, vai acontecer logo e Jesus é que nos livra, isso está dito no final do primeiro capítulo da carta aos textos de Salonisenses, Jesus nos livra da ira que está para se manifestar, da ira divina. Então é preciso que isso seja anunciado nos quatro cantos o mais rápido possível para que as pessoas decidam pela adesão a Jesus porque é ele que nos livra dessa ira. Então o entendimento escatológico de Paulo é decisivo para esse sentimento, para esse senso, melhor, de urgência. Então ele não só tratou de convencer pessoas, mas ele, olha, vocês na medida que estão convencidos têm que levar essa ideia adiante porque não há muito tempo. Não há muito tempo. Então a expansão da mensagem tem muito a ver com este detalhe. Agora, na medida em que a mensagem se espalha por conta deste fator em particular, mas este fator não acontece da maneira como era esperado, obviamente isso suscita crises, muita gente se decepciona, muita gente abandona, mas outras ressignificam esta mensagem, esta urgência colocada por Paulo e dão a ela uma nova significação, o que vai fazer com que a despeito do equívoco ou da frustração inicial, a mensagem se proclame, se enraize e se espalhe. Principalmente porque se tratava de uma mensagem endereçada à gente mais lascada da sociedade. Agora, de qualquer forma, ele usa isso com, isso fica bem claro na primeira carta aos textos alunicenses, aliás, eu estou para já para falar isso aqui, se o Novo Testamento fosse pela ordem cronológica, a primeira carta aos textos alunicenses abriria o Novo Testamento. Está aí no começo, exatamente. É o documento mais antigo e tudo mais, e é dele, Tanto que parece que a segunda carta aos textos alunicenses, que já não foi escrita, pelo menos muitos estudiosos não consideram escrita por Paulo, tenta já arrumar um pouco alguma dessas considerações. Esse ponto. Exatamente, já teve que arrumar alguma coisa em relação a isso. Mas, eu fico pensando se não fosse argumentativa. Então, a minha dúvida sempre foi a seguinte, como que Paulo consegue fazer essas conversões, como que ele consegue fazer com que as pessoas prestem atenção naquele discurso e aceitem aquilo e sigam juntos de alguma maneira? O problema é que a gente não tem muito dado, muita informação, a não ser aquelas dizerem que ele falava muito bem, ele era convincente, isso não explica muita coisa. O que a gente sabe é que ele convenceu um tanto de pessoas. Também não dá para dizer que ele convenceu muita gente. Uma igreja como a de Tessalônica tinha quantas pessoas? Algumas dezenas? A igreja de Corinto talvez fosse um pouco maior, mas muitas dezenas. É importante a gente não projetar para aqueles tempos imagens que a gente tem de uma igreja que está presente socialmente, visível socialmente. Não, naquele tempo não. Até o final do segundo século, o cristianismo, vamos chamar assim porque não tem outro nome, o cristianismo é solenemente invisível. A grande maioria das pessoas não sabe da existência de uma corrente muito menos de uma rede de comunidades e de grupos. Eram invisíveis. Até porque a grande maioria dessas pessoas provinha dos estratos mais baixos da sociedade. A gente é anônima. Então, pessoas do mundo da escravidão, pessoas desqualificadas pela sociedade de então. Então, a gente vai escutar no início do século II um governador que chega à Ásia Menor dizer que ouviu falar, algumas informações chegaram a ele, o governador Plínio da Bitínia. Mas ele mesmo teve dificuldade para localizar uma pessoa que pertencesse a um desses agrupamentos. É mais para o final do século II que a gente vai ter um filósofo chamado Celso que já vê o cristianismo com maior evidência. Conta-se, inclusive, antes do Celso, um pouco antes, que o Justino, o chamado São Justino, Justino Marti, que aderiu ao cristianismo, caiu na besteira de escrever uma apologia dos cristãos para o imperador Marco Aurélio. Caiu na besteira por quê? Porque o Marco Aurélio nunca tinha ouvido falar de cristianismo. No que ouviu, mandou chamar o cara, não gostou de ouvir, mandou matá-lo. Se o Justino tivesse ficado calado, não tivesse mandado o texto lá para o imperador, talvez o andar dessas comunidades passasse despercebido também. Então, a gente precisa, em nome da honestidade histórica, não amplificar muito isso que Paulo conta nas suas cartas. É claro que ele está entusiasmado, a palavra de vocês se espalhou por toda a Caia, por toda a Macedônia. Há um pouco de retórico nisso. Agora, um elemento que deve ter sido muito importante, Antônio, na atividade de Paulo, não foi só a sua fala, mas é a sua fala acompanhada do seu modo de viver. Por quê? E aí são os atos que dizem. Ele era trabalhador manual, ele era artesão. Fazia tendas, né? Pois é. Quando a gente pensa Paulo chegando numa cidade, a gente tem que pensá-lo como uma espécie de retirante, que conversa com retirantes, que conversa com gente desse mundo, e não com o pessoal que goza de respeitabilidade social, com os mandões da cidade, nada. E é nesta conversa, recida no cotidiano, que se forma o primeiro grupo, que vai chamar mais gente, que vai congregar mais pessoas, e ao mesmo tempo ele vai delegando a tarefa. Olha, eu tenho que ir para outro lugar porque eu tenho essa urgência que eu já mencionei e tal, eu deixo a tarefa na mão de vocês. Então, é difícil avaliar em termos numéricos, o tamanho do sucesso que Paulo tenha tido. É bastante provável que alguns dos empreendimentos dele não tenham vingado. É bem provável. Ele foi uma espécie de um semeador, ficou jogando as sementes e elas... É, ele chegou com uma mensagem, houve gente que levou a sério aquilo que ele tinha a proclamar, a mensagem tinha um forte apelo à afirmação de uma cidadania, e agora estou usando a palavra no sentido mais denso que essa palavra possa ter, ele fala de uma cidadania celestial, mas não é uma cidadania celestial que você vai esperar chegar ao céu para poder experimentá-la. Você já experimenta aqui uma cidadania que vem do céu e é chancelada divinamente, vamos dizer assim. Ou seja, há um componente que hoje nós chamaríamos de promoção da dignidade humana, que certamente calou fundo naqueles segmentos despossuídos, desqualificados da sociedade romana, marcada pela escravidão, pela objetificação das pessoas, certamente isso foi um fator de impacto importante. E isso bate com um pesquisador, um historiador, eu acho, Eduardo Ornaert, ele escreve o livro Origens do Cristianismo, e uma das teses dele para a expansão do cristianismo é a ideia da caridade, que era um negócio meio revolucionário, você podia ajudar uma pessoa que estava porque não tem hospital, não tem escola, as viúvas estavam lá passando fome, e os primeiros cristãos ajudavam, e isso teve um impacto, mas justamente para essa camada mais baixa. Exato, exato, uma rede, não tem surto, solidariedade, isso é um papel fundamental para... E isso que ajudou a expandir o cristianismo, dar uma força para o cristianismo, pelo menos até o século... Tem dúvida nenhuma. A partir do século II, legal. Tem dúvida nenhuma. estamos conversando com o professor Pedro Lima Vasconceros, que é filósofo, historiador, doutor em ciências sociais e mestre em ciências da religião e teologia. No próximo bloco, Paulo interpreta os ensinamentos de Jesus para as comunidades fundadas por ele. Paulo funda suas comunidades, e as comunidades então começam a perguntar para Paulo certas questões, e Paulo começa a dar as orientações por meio, e aí vem um ato quase revolucionário que são as cartas. Ele começa a dar orientações para as comunidades em relação a isso. Se por um lado é bom, porque nós recebemos algumas dessas cartas e sabemos um pouco em primeira mão dessas questões todas, por outro, nós vemos também que ele fazia algumas interpretações das... O que deveria ser esse dia a dia de um cristão. E aí começam a surgir algumas questões meio problemáticas, não, professor? Em relação a essas interpretações, ou essa ideia, ou essas orientações que Paulo dava em relação ao que seria ser cristão no dia a dia. Sim, as cartas têm esse propósito, e ele vai dialogando, vai se comunicando com essas comunidades, com esses grupos, na medida que os problemas vão aparecendo, na medida que a sua autoridade vai sendo colocada em xeque por outros que chegam e dizem não, não é bem assim, o Paulo fez isso, o Paulo fez aquilo, e aí ele fica irritado no caso da carta aos Gálatas, mesmo a carta aos Filipenses, na carta aos Coríntios, enfim, então, não só ele dá as orientações sobre questões concretas que aparecem, mas ele faz críticas ao grupo a partir de notícias que ele recebe, ou ele trata de se defender também, na medida em que ele fica sabendo que a sua autoridade, como apóstolo, da qual ele nunca abriu mão, era colocada em xeque por outros que ele diz, se apresentaram como superapóstolos, como apóstolos acima do apóstolo, coisas parecidas, né? Então, as cartas, obviamente, são, de alguma maneira, as cartas substituem o Paulo que não pode estar fisicamente ali, com as pessoas lidando com os problemas do cotidiano, com as situações que vão aparecendo. E isso é muito interessante, porque você pega, por exemplo, a carta aos corintios, quando ele chama a atenção que os ricos chegavam, comiam o banquete e não deixavam nada, eles tinham lá uma refeição comunal, de ação de graça, sei lá, uma reunião semanal, periódica, tinham que todos estar juntos, pobres, ricos, escravos, e os ricos chegavam, comiam tudo e iam embora e trabalhavam. Como faziam todos os dias, né? Exato. Como faziam todos os dias. Exato. Exatamente. E isso também mostra, assim, o desafio que você... Isso já está um pouco lá em Atos dos Apóstolos, com a questão da comunidade de Jerusalém, todo mundo colocava aos pés dos apóstolos o dinheiro e tal, isso não deu muito certo, mas, ao mesmo tempo, também tem essa outra questão que Paulo colocava, que era essa refeição, também tem uma dificuldade, ou seja, seguir Jesus, ou pelo menos seguir essa ideia do cristianismo, de um amor fraterno, tem consequências, assim, não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão fofinha, tem uma mudança de paradigma de cada uma das pessoas que estão envolvidas nesse projeto. E era muito difícil. Mudar até hoje é muito difícil você conseguir mudar e falar, sou cristão 100%. É desafiador até hoje. Claro, claro. E por isso que ele, em nome disso que ele considera radical e fundamental, ele relativiza no aspecto, por exemplo, ritual. Então, se a gente pega uma certa teoria da religião, qual é o partilho, em linhas gerais, a gente vai poder dizer assim, toda religião, a partir do seu referencial mítico, seu referencial doutrinário, verbal, daquilo que é a sua proclamação, faz surgirem dois outros veios, que é o veio ritual e o veio ético. E as religiões, elas pendem entre esses dois eixos, esses dois elementos, esses dois pontos. Há um movimento meio que pendular. O desafio é você compatibilizar as duas coisas, digamos assim. Mas há um movimento que é próprio da institucionalidade religiosa, que é acentuar e amplificar o tamanho do ritual, em detrimento das exigências de ordem ética. E ética não só no âmbito das relações imediatas, mas no sentido das relações na polis, no campo da política. Então, Paulo... Que era muita briga, que era, só interrompendo, professor, que era muita briga de Jesus com os fariseus e saduceus, que ficavam muito mais presos ao rito e Jesus falou, mano, para, não é nada disso, é outra coisa. Mas o Paulo está na mesma, em relação a Tiago, por exemplo, aquilo que o pensamento de Tiago representava. Não estou dizendo que não houvesse compromisso ético do lado de lá, não estou dizendo isso, mas na perspectiva de Paulo, a radicalização no ser um em Cristo, uma unidade na qual as diferenças entre homem e mulher se desfazem, não há mais escravo nem livre, não há mais judeu nem grego, nenhum tipo de barreira desse tipo preconceituosa, desse tipo preconceituoso faz sentido. em função disso, o elemento ritual fica relativizado, não fica anulado, tanto é que ele substitui de alguma maneira a circuncisão pelo batismo. Mas esse pêndulo entre rito e etos é da dinâmica das religiões. E a gente vai encontrar que os grandes líderes, grandes figuras, lideranças no mundo das religiões assentou muito mais a dimensão ética do que a ritual. Pode olhar. E Paulo, obviamente, se situa aí. Mas a questão mais de Paulo é o legado dele. Muitos dizem que assim, puxa, Paulo distorceu o que Jesus falou ou colocou coisas a mais do que deveria ter colocado, foi além do que deveria. Isso é uma certeza ou isso veio em cartas que foram atribuídas a Paulo mais pra frente que acabaram aí trazendo um ou outro ruído de comunicação? E Paulo colocou elementos a mais do que aqueles trazidos por Jesus é óbvio e nem podia ser diferente. Afinal de contas, se a gente poderia dizer em todas as aspas que Paulo era cristão, só com aspas, fundamentalmente ele foi um judeu radical, eu não posso dizer que Jesus foi cristão. Essa é uma coisa meio óbvia. Jesus não fala de si, mas Paulo fala de Jesus. Então a perspectiva é outra. Paulo atribui um lugar a Jesus no mundo divino, como eu insisti várias vezes aqui na nossa conversa, que Jesus não se atribuiu. Jesus não veio pra falar de si, mas Paulo assumiu a tarefa ali a partir de Damasco de falar de Jesus. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente deveria levar em conta. Ele é meio óbvio. Jesus é um pressuposto do cristianismo. Paulo está já num movimento que vai desembocar no cristianismo, embora ele seja judeu como a gente insistiu aqui. outra coisa são as atribuições a Paulo que foram feitas em função ou de textos que foram produzidos com o nome dele. Algumas das cartas do Novo Testamento atribuem a Paulo determinadas posições e as cartas que ele escreveu mostram que ele não assumia. E aí, bem, por exemplo, a necessidade de rever a questão da iminência do evento escatológico. essa é uma. Mas posturas de cunho patriarcal, de cunho escravocrata, que você encontra em algumas cartas que levam o nome de Paulo, mas tudo indica que ele não escreveu. As mulheres, por exemplo, de Timóteo. Em relação às mulheres, em relação aos judeus, o anti-judaísmo tende a ser muito mais alguma coisa que vem nos caminhos posteriores a Paulo, por um entendimento da polêmica de Paulo com as lideranças do seu tempo, um entendimento já condicionado por outros tempos e por outras conjunturas e por outros conflitos. E certamente se atribuiu muito a Paulo ao longo da trajetória de quase dois mil anos, que nos separam da personagem histórica e da sua atividade no seu espaço e no seu tempo. Uma das influências atribuídas a Paulo é a da institucionalização da igreja. O autor Chantal Renier, no livro Para Ler o apóstolo Paulo, mostra como a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses e às pastorais, as cartas a Timóteo, as duas cartas a Timóteo e a Tito, trazem muitas indicações sobre como seria a formação desta igreja, inclusive criando cargos como presbíteros e episcopos. Lembrando que essas cartas não são consideradas como escritas por Paulo, foram produzidas posteriormente à morte do apóstolo e indicariam uma necessidade de criação ou legitimação de um organismo que, nas palavras de Renier, não é mais apenas uma comunidade particular, como a de Corinto, a de Roma ou mesmo a de Tessalônica, mas a igreja em sua universalidade. Então, Paulo, ao ser inserido no Novo Testamento, os textos de Paulo sendo lidos, relidos, lidos mais uma vez por tantas gerações e gerações e gerações de cristãos, de cristãs, de teólogos, de pensadores, certamente Paulo vai aparecer como responsável por muita coisa que talvez ele nem reconhecesse. Se ele acordasse, se ele dissesse Paulo disse isso e talvez dissesse que Paulo foi. Então, essas atribuições muitas vezes elas tendem a ser lidas como algo negativo, pechas que se impuseram a Paulo. Não necessariamente, embora sim, muita coisa que nós tenderíamos a criticar tenha sido atribuída a ele, nós acabamos de mencionar algumas coisas, isso tem acontecido também. Mas é próprio também da figura que é sempre vista como portadora de uma novidade. Quer dizer, Paulo é um fulano que nasceu há mais ou menos uns dois mil anos, um pouquinho mais, mas os seus textos são continuamente revisitados. E na medida que são revisitados, são novos tempos, são novas conjunturas, novos leitores e leitoras, novas perguntas, novas inquietações. E se costuma dizer que quando você lê um texto, você está se lendo, você tem uma pré-compreensão, você tem uma pré-disposição para se relacionar com o texto. E você encontra no texto muito de você. Até a questão cultural. Exatamente. Você com a cabeça de 20 anos não é a mesma de 40, não é a mesma de 60, você tem aí uma bagagem cultural. Você vai ler aquele mesmo texto de um jeito diferente. É isso que faz a perenidade do texto no fim das contas. Porque não poder fazer ilações. Puxa, como assim? Paulo era misógino. Só que aí você tem que olhar, espera um pouco, né? Como que Paulo escreveu? O que foi a carta dele aos Coríntios 1? O que ele falava das mulheres lá? Puxa, mas esse texto que está dentro dessa carta aos Coríntios lá no finalzinho não está com cara de ser de Paulo. Parece que foi colocado aqui no meio. Tem que fazer esse tipo de análise, senão você compra gato por lebre, né? Principalmente em relação à carta a Timóteo. Eu não tenho como olhar para Paulo a não ser a partir do ano 2020. Eu não saio desse tempo. Então, o trabalho do historiador em investigar a antiguidade e quer fazer com que a antiguidade ressoe hoje é um trabalho de alguém que está situado nos dias de hoje. Tende a buscar no passado elementos não só que satisfaçam a curiosidade, mas são elementos que de alguma maneira iluminam situações do presente. Então, é um trabalho, é uma confusão até certo ponto inevitável, né? Um autor do qual eu gosto muito e certamente você conhece que é o Crosan, ele diz o seguinte, o historiador positivista olha para dentro de um poço, um poço de água e diz, eu vejo a água do poço, pura e simplesmente. Aí vem o historiador idealista e olha para lá e diz, eu não vejo na água senão o reflexo da minha própria face. E diz ele, eu entendo que a tarefa da historiografia é a seguinte, olha, quem está olhando para o poço sou eu. E eu penso assim, tenho essas referências, tenho essas preocupações, tenho esses referenciais teóricos, mas eu estou olhando a água do poço. Estou olhando o poço com essas referências. Parece que a tarefa é não negar a água do poço e não negar que sou eu que estou olhando, mas buscar a devida articulação entre essas duas instâncias. E para encerrar, professor, Paulo viajou até a Espanha? Teve uma terceira, uma quarta viagem que ele conseguiu ir até a Espanha? Ou isso nunca nós vamos ficar sabendo efetivamente? É, nós nunca vamos ficar sabendo, porque ele diz no final da carta aos romanos que ele pretende passar por Roma e depois, com a ajuda da turma de Roma, chegar até a Espanha. Pensar que Espanha aqui é a península ibérica, o que era tido como o fim do mundo. Ele quer chegar ao fim do mundo. O problema é que ele diz que ele tem que ir a Jerusalém para entregar a tal coleta, a qual eu já fiz referência. E ele diz, olha, eu peço que vocês rezem por mim, porque a turma lá de Jerusalém não gosta muito de mim, mas eu quero cumprir a promessa, quero entregar pessoalmente aquilo que eu me comprometi a fazer, o resultado do que eu me comprometi a fazer. E aí eu espero, então eu mando a carta para vocês prepararem aí um alojamento, dar um apoio, etc. Só que ele vai para Jerusalém, como você mesmo notou, ele é preso. E depois disso, ele não escreve mais. Então, da parte de Paulo, a gente não tem mais informação depois do ano 58, por aí, que é quando provavelmente ele mandou a carta para Roma, para a igreja de Roma, mas tomou o navio na direção de Jerusalém. Ou seja, ele mandou uma carta para o oeste, mas foi para o leste. E aí, a partir disso, a gente só pode confiar nas narrativas que estão nos atos dos apóstolos. Nos atos dos apóstolos não se diz nada, se diz que ele chegou a Roma, mas em condições muito diferentes daquelas que ele imaginava. Ele chega prisioneiro, e depois de dois anos, o texto acaba. A gente não sabe. Não sabemos nem quando ele foi morto. Parece que tem uma carta a Clemente I que fala que ele foi martirizado na época de Nero, junto com Pedro, mas ninguém tem essa informação. É. Uma tradição. Do ponto de vista dos textos mais antigos, a gente não sabe nada sobre a morte de Paulo. Claro que o pessoal diz que o Paulo não morreu em Roma no mesmo dia que Pedro, ele foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Isso a tradição, ou seja, textos posteriores, bem mais distanciados no tempo, vão dizer isso. Sorte que a gente não sabe. Efetivamente, Paulo morreu ou foi morto. Tenha sido martirizado. E há outras tradições. Há outras tradições sugerindo, por exemplo, que ele teria escapado de Jerusalém e teria ido de novo para as igrejas, visitar as igrejas que ele tinha fundado. Ele teria morrido em Filipos. de sorte que depois da prisão dele em Jerusalém, dali a gente não sabe mais nada, de maneira mais segura. A gente só tem tradições que divergem entre si, quanto ao destino final de Paulo. Perfeito, professor. Fizemos aí uma viagem com Paulo de alguma forma, né? Pois é. Tentamos romper alguns paradigmas, trazer o Paulo um pouco mais para perto de nós. Então, professor, muito obrigado por essa entrevista, por nos iluminar um pouco sobre isso. Espero que a gente possa falar numa outra oportunidade, dessa vez sobre João, que é uma outra especialidade aí do professor, falar um pouco sobre... Não sobre João, né? Mas sobre a comunidade joanina e seus filhotinhos, né? Que é o evangelho de João, as cartas de João, depende até do apocalipse, poder falar um pouquinho mais, né? De qualquer forma, muito obrigado pela atenção. Para todos nós será um prazer. É um assunto muito interessante. Fico aberto aí para a próxima. Fechou, professor. Muito obrigado, viu? Muito bem. Conversamos com Pedro Lima Vasconcelos, que é filósofo, historiador, doutor em ciências sociais e mestre em ciências da religião e teologia, um dos tradutores da Bíblia pastoral e da Bíblia das edições paulinas, autor de diversos livros sobre o evangelho e o livro que nós utilizamos aqui como nosso guia para o nosso programa, Paulo de Tarso, um apóstolo para as nações, que ele escreveu em parceria com também professor Pedro Paulo Funari. Antes de encerrar o episódio de hoje, agradeço as mensagens enviadas pelos nossos canais, lá na nossa página, nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook, no Twitter, pelo WhatsApp, então nós vamos agradecer aqui ao Ari Ovaldo, a Aide, a Regina Domingues, a Sandra Sonagere, a Silmara, o Luiz Eduardo, a Sandra Souza, a Anne Lieri, a Flávia Queiroz, a Ana Estevam, a Célia Pavan, a Julieta, a Nazete, a Cláudia Menta, a Sandra Rodrigues, a Márcia De Luca, a Mirela Munhoz e a nossa querida Zuleika. Muito obrigado pelas mensagens e pelo carinho aqui com o nosso O Espírito do Evangelho. E até o próximo episódio aqui do nosso podcast O Espírito do Evangelho. Fiquem bem, fiquem com Deus. O Espírito do Evangelho 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 O Espírito do Evangelho